A recontagem aconteceu no cartório eleitoral da 62ª Zona Eleitoral em Caratinga. Estiveram presentes representantes dos partidos, assim como a candidata Rosilene. A retotalização foi possível após a atualização dos dados relativos aos candidatos que estavam com a situação indeferido com recurso. A recontagem gerou alterações no resultado das eleições 2020 em Caratinga para o Legislativo. Bem, já vão para 15 anos que eu estou trabalhando no cartório eleitoral de Caratinga e nesse período é a primeira vez que nós participamos de uma retotalização de votos. Essa retotalização se deve ao fato do registro de candidatura da Rosilene, conhecida como Rosilene do São Cândido, ter sido indeferido e permanecia com recurso tramitando no TRE. Uma vez que o TRE proviu o recurso e o registro de candidatura dela passou para o status de deferido, os votos atribuídos a ela foram hoje retotalizados e com isso mudou-se a formação da Câmara inicialmente proposta com a votação de 15 de novembro. Nós utilizamos o sistema de gerenciamento de totalização, que é um sistema desenvolvido pelo TSE e com o apoio de uma colega do TRE que pela rede de dados entrou na nossa máquina e acompanhou e foi nos orientando todos os passos para que fizéssemos essa retotalização com a nova contabilização desses votos. Não só no estado de Minas Gerais, como outros estados, quando há essa situação de um candidato que concorreu, ele foi para a urna eletrônica, porém o seu registro de candidatura estava indeferido com recurso. Nessa situação, os votos não são contabilizados. Quando há uma mudança, como o caso da Rosilene, em que no tribunal o registro de candidatura dela foi deferido, tem que se fazer uma retotalização, uma vez que os votos dela são considerados válidos com esse deferimento. Com a recontagem de votos, a composição da Câmara Municipal de Caratinga ficou assim. Valdeci Dionísio da Silva, Rosélia de Fátima Batista, Souza Gomes, Mauro César do Nascimento, João Levindo de Faria, Neuza Maria de Freitas Paiva, Rômulo Fabrício Gomes Costa, José Cordeiro de Oliveira, Cleão Coelho, Giuliane Quintino Teixeira, Rosilene Franco da Silva Cassiano, Altair Camargo Januário, Emerson da Silva Matos, Rômulo Heleno Guzmão, Ricardo Miranda Fidelis, Johnny Claudio Fernandes, Jusimar Marcos Cimini, Ramon Maiderson Alacrino de Souza. Rosilene de São Cândido agora compõe mais uma vez a cadeira no Legislativo, sendo a quarta mulher desta nova gestão da Câmara em 2021. Quatro mulheres hoje na Câmara, graças a Deus, a gente vai fazer o melhor, o possível, recorrer atrás de recursos para trazer quanto para Caratinga quanto para São Cândido. Referente às eleições 2020, Arilson aproveitou a ocasião e reforçou sobre o processo de expedição dos diplomas, que acontecerá amanhã a partir das 16 horas de forma virtual devido à pandemia da Covid-19. Deve ocorrer até o dia 18 de dezembro. A primeira condição para que ela ocorra é que os candidatos tenham prestado contas. Esse prazo se encerra hoje, às 19 horas. Portanto, a diplomação está marcada para amanhã com início às 16 horas. Esse ano, em virtude da pandemia, ela será feita totalmente virtual. E aí cabe frisar que uma cerimônia virtual é diferente de uma cerimônia online. Numa cerimônia online, é disponibilizado um link para que as pessoas acompanhem. Na cerimônia virtual, a gente, através do sistema de candidaturas, vai proceder tão somente à emissão dos diplomas e envio para os candidatos eleitos e suplentes até a terceira suplência, através dos e-mails que eles nos informaram quando efetuaram o registro de candidatura.